O Raghirreis que acompanha o canal e é você que está começando agora a acompanhar o nosso trabalho no YouTube. Bom, primeiro a gente tem um recado para dar que nossa temporada 2016 que está começando nesse exato vídeo, o canal vai ser totalmente reformulado, a gente vai ter o compromisso de não ter vídeo toda semana como a gente queria fazer no começo e acabava que demorava tempos e tempos a gente soltar um vídeo, às vezes saia dois vídeos na semana e mais dois meses sem fazer. Então a gente tem um número fixo de pelo menos um vídeo por mês para vocês e qualquer coisa que sair no canal, além disso, é lucro, fica como bônus para vocês. A gente vai voltar a fazer tutorial, voltar a fazer várias coisas e também tentar produzir vídeo que seja mais voltado, tipo o Papo Airsoft que a gente grava em casa, que fica muito mais fácil para a gente gravar e ter um papo direto com vocês e tirar dúvidas e tudo mais, do que ficar indo para campo, porque o campo é longe, então fica difícil para a gente. E também vocês vão reparar a partir desse vídeo que a edição do canal vai ser muito mais trabalhosa e isso também faz com que o vídeo demore mais para ser produzido e demore para ficar pronto. Não que vá levar um mês para o vídeo ser editado, mas elaboração demora e quanto mais vídeo a gente tem que produzir, pior é a qualidade. Como a gente quer entregar um trabalho de qualidade para vocês, a gente prefere ficar mais devagar um pouco, porém ajudando vocês de qualquer forma, produzindo sempre conteúdo que ajude os iniciantes principalmente. Estamos também correndo atrás de parceiros para o canal, que isso também ajuda bastante o nosso desenvolvimento do canal, ajuda o canal a crescer. E agradecer também a você que está aí hoje assistindo esse vídeo e também que talvez já tenha assistido os outros, ajudou bastante o crescimento do canal, que ainda é um canal pequeno, tem uns 3 mil e poucos assinantes, isso é pouco para o YouTube, porém cada um vale muito para a gente e os futuros também. Quer ajudar a gente? Chama os amigos, mostra o canal, divulga o esporte, divulga o trabalho, entra para esse esporte que além de ser um esporte muito saudável, é um esporte que te ajuda a fazer amizades e é um esporte que fortalece o caráter. Bom galera, chegou aqui para a gente, fresquinho, da Wai Fadas, o nosso fardamento aqui, cad pad, que a gente usa aqui como padrão, feito agora 100% nacional. E que é um, sem puxar saco cara, é o melhor fardamento de mato do mundo. Se não te deixa invisível, te deixa bem perto de estar invisível e isso a gente não fala isso porque a gente está puxando o saco que a gente usa, a gente viu acontecer, a gente está cansado de visitar o time de fora, o time olhar para a gente e falar, e safada camufla? A gente fala, se liga só. E no fim do jogo os caras virem elogiar e falar que é muito difícil de enxergar a gente. Obviamente que a gente está fazendo meio que um papel de bobo aqui, porque a gente está entregando ouro na mão do bandido. Porque a gente era um das poucas times que usava esse fardamento no Brasil e a gente conseguiu, conversando com a Wai, a parceria entre a gente e eles, trazer esse fardamento para o país. Vai facilitar para todo mundo? Vai sair muito mais barato? Metade do preço do que a gente pagava aqui? Vai, mas em compensação, o nosso alimento surpresa, digamos assim, caiu um pouco. E lembrando também que ele é feito todo em hipstop, corte a lazy da Wai, o único aqui no Brasil. Bom, eles têm lá o conjunto completo, caso você queira, que é a gandola, a calça, o boné e o boni hat. Tem de vários tamanhos, vai até, eu acho que 3G, não é? Uma coisa assim. É, é, exigir, é uma parada gigante, é para pessoas muito boas. E, professor, não sou grande. É para pessoas, eu vou estar fora de mariota. Tem vários tamanhos, vai do P ao exigir, que é uma parada, tipo, gigante para pessoas realmente muito grandes. E, tipo, por uma variação pequena de preço, vale a pena você entrar no site para conferir. Está aqui o primeiro link na descrição, www.lojawifardas.com. Lá você vai encontrar tanto o Skedpad, que é lançamento, saiu agora, esse mês, tanto quanto os tradicionais outros fardamentos que a gente já tem apresentado aqui no canal. Inclusive, a gente fez um comparativo nesse último vídeo. Vamos para o unboxing? Vamos. Desempacotamento, porque não vem em caixa. Vamos desempacotar agora essa beleza aqui, que eu estou ansioso para ver. Isso aqui foi enviado pela Jedlog, nem sei se eles estão enviando mais por parte. Mas, enfim, é para chegar mais rápido aqui em casa. O Unirat, cadpete, hipstop. Pescador. Ainda está muito na lateral, ainda está muito amassadinho, porque veio agora dobrado. Mostra o botãozinho aqui, ó. O botão na lateral, para você poder prender, fazer o estilo pantaneiro. E ajustezinho no queixo. O lado só está igual, ó. Pertanejo. Uma coisa que eu acho que eles fizeram melhor do que a chinesa, é que eles limaram de vez aquele zíper que tinha aqui nos modelos chineses. Vem um zíper aqui dentro, que ninguém usa. As pessoas só prendem no velcro. E pensando nas pessoas, porque o zíper é uma coisa cara e não é uma parada fácil de achar, o que eles fizeram? Eles tiraram o zíper de vez e colocaram com o velcro para ficar mais fácil de você fazer a manutenção. E também pensando em não arrebentar o fardamento. Essa calça deles não é o mesmo modelo do chinês que você compra. Essa calça deles aqui é com aquele mesmo modelo que eles sempre fabricam. Com o joelho reforçado. O caimento é muito melhor que aquela calça chinesa, a importada. Porque as chinesas eles fabricam um produto estritamente esportivo, por assim dizer. Então eles não pensam como um combatente se movimenta. Já o Aikon produz equipamento para o exército, para as forças armadas. Eles sim já tem esse know-how de como produzir as melhores peças e as mais confortáveis para o operador. E aqui embaixo também na descrição eu vou deixar o número de WhatsApp deles. Vocês podem adicionar e receber promoção relâmpago. Que acontece só via WhatsApp. Eles fazem isso. E também é bom para você poder se manter conversando em tempo real com eles. Então fica aí a dica. Sempre procurar fardamento novo. Lembra que na Uifarda você tem o conjunto completo. Desde da calça até o chapéu, boné, o que você quiser. É isso aí galera. E se deixamos o nosso recado. Vamos voltar com o canal, com tudo agora. Pelo menos com esse compromisso de pelo menos um vídeo por mês. Trazendo algum assunto relevante ao esporte. Para vocês que estão começando. Ou até para alguns veteranos também. Primeiro o inbox que a gente já fez aqui no canal. Esperamos poder fazer mais. Não é nada assim de extraordinário. Porém, como todo mundo vem perguntando para a gente. Onde pode comprar coisas, equipamentos e armas. Não sei o que. Bom, nada do que apresentar a nossa antiga parceira. E que com certeza é a melhor opção em questão de fardamento no país. Em questão de preço e qualidade. E não tem comparação com qualquer nenhuma outra aí no mercado. E é isso aí galera. A gente já está se preparando para a temporada de 2016. E a gente ainda vai servir algumas vezes esse ano. Fechado? É isso aí. Saúde, prosperidade para vocês. Feliz 2016. Esse nosso primeiro vídeo. E é isso aí. Alcateia! Urra! Ano! 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 Tchau, tchau.